Graças ao seu apoio, a RSTP continua a crescer. Por isso, queremos agradecer cada doação, cada like, cada comentário, cada partilha e cada subscrição nos nossos canais. Facebook, Instagram e YouTube. Continue a apoiar-nos para melhor seguirmos a comunidade. RSTP, a voz do povo. Olá a todos, seja bem-vindo à RSTP. Hoje estaremos na conversa com Will Soares, mais conhecido no mundo da música como Máquina Eletrônica. É o nosso convidado de hoje para esta edição, desta conversa, nesta entrevista aqui na RSTP. Portanto, Máquina Eletrônica, seja bem-vindo à RSTP e muito obrigado por ter aceito o convite. Olha, já agora agradecer pelo convite e ao mesmo tempo pela oportunidade, né? Dizendo que estou feliz, estou feliz. Estamos cá, vamos tentar conversar um pouco, saber um pouco mais sobre Máquina Eletrônica e não só. Exatamente. Mas antes de mais, eu gostaria de saber o porquê deste nome, Máquina Eletrônica. É, isso é uma longa história. Se eu começar a contá-la agora, se calhar não vamos sair daqui. Mas Máquina Eletrônica vem simplesmente pela... Pela vibração, pela eletricidade que eu tenho dentro de mim e pela motivação, sobretudo, não é? Por várias questões também. Tem a ver com a dinâmica em si, não é? A força que eu tenho, o espírito que eu tenho dentro de mim e essa razão que surge o Máquina Eletrônica. É um nome que foi atribuído por alguém, num evento, ok? Num evento. É mais ou menos isso. Exatamente. Recentemente fez a gravação de um videoclipe. Fale-nos um pouco deste projeto, deste trabalho. Ora bem, como bem sabem, o Máquina Eletrônica está basicamente, assim, ausente no mercado da música há uns anos, ok? Se não estou no erro, desde 2016, 2018, por aí. Dei uma pausa neste sentido. Foquei noutras coisas realmente que valiam a pena, felizmente. E esse é o momento que eu, então, decidi retomar, ok? Retomar a minha carreira, mas com uma outra dimensão. E vim a São Tomé com o objetivo, então, de concluir o tal projeto. Estou a trabalhar no meu álbum, ok? Um álbum que vai vir com 12 faixas musicales e com 6 videoclipes. Estou em São Tomé neste exato momento com o objetivo de... Com objetivos profissionais, digamos assim, e vim para fazer a gravação do videoclip, a qual já foi, digamos assim, gravada. E coisas boas virão aí. Portanto, Máquina Eletrônica esteve, assim, ausente do mundo da música por alguns anos. Fale-nos o porquê, o motivo deste desaparecimento de Máquina Eletrônica no mundo da música. O motivo principal é, como é dizer, é amadurecer mais. Crescer, tornar-me profissional nesta indústria, não é? Sabemos que a música, basicamente, hoje em dia, qualquer um pode fazê-la, mas... Eu parei e olhei para mim, olhei para o mercado, e olhei para a internacionalização em si, eu vi que necessitava, assim, eu de algumas informações, de alguns conhecimentos ligados a esta matéria, para poder, digamos assim, fazer algo que realmente será aceito por todos, não só pelo público santomense, mas sim, além fronteira. E então, essa razão que fiz, questão de dar uma pausa, uma pausa mesmo longa, na música, tentei investigar mais, tentei investir mais noutras áreas profissionais, não é? Não só ligado à música. E hoje em dia, digamos assim, estou de volta, estou feliz, não me arrependo de ter dado esta pausa durante este tempo todo, bem que não foi fácil para mim lidar com isto tudo, foram muitas emoções, quando via, digamos assim, alguns fãs, e não só sempre a tocar neste assunto, por que paraste, quando vais voltar, pronto, foram aquelas emoções que realmente fizeram com que eu pudesse focar mais e poder retomar a música, mas de uma maneira mais sólida e mais concisa. Recentemente vimos uma publicação na sua conta oficial do Facebook, dizendo que terminou aí uma formação. Qual é, qual curso foi este? Ok, pois é, este também é um dos motivos que me fez afastar da música. Eu, por acaso, fiz agora a minha licenciatura em gestão de empresas, ok, em Londres. Um dos objetivos também que fez-me, digamos assim, parar-me na música, porque eu precisava ter mais tempo, dedicar-me no completo, por completo, digamos assim. No meu curso, graças a Deus, as coisas correram bem foram quatro anos, ok? Quatro anos de conquistas, de luta e de batalha, mas que hoje em dia posso dizer que sinto-me realizado, porque isto sempre foi o meu sonho. Independentemente de ser um cantor, eu sempre sonhei em ser uma pessoa formada, porque eu, é pá, independentemente da música, tenho outros projetos pessoal, familiar, profissional, social, então eu fiz questão de realmente realizar este sonho que sempre tive comigo e as coisas estão a correr bem, graças a Deus. E a formação é do sonho? Sim, a formação, digamos assim, é do sonho, ok? É do sonho, porque eu desde sempre, desde sempre nasci numa família onde negócios, digamos assim, foram algo do ser familiar. A minha mãe, infelizmente, desde os seus 18 anos, integrou-se neste mundo de negócios, não é? Tanto que ela faz negócio de roupas, tem lojas de roupas e por aí fora. E eu fui vivendo, digamos, e observando o que ela fazia, na realidade. Também observando o lado financeiro, ok? O lado financeiro, os lucros e não só. Então, pronto, foi um sonho realmente de fazer esse curso, que é a gestão de empresas, para poder, digamos assim, dar continuidade, ok? Ao que ela já faz e não só. E tentar investigar e investir também noutras áreas que realmente fazem ganhar dinheiro. Porque aqui o objetivo é o quê? Ganhar dinheiro e também trazer uma mais-valia para a sociedade como um gestor e não só. Exatamente. Fora do mundo da música, após ter concluído este curso, o que é que pretende fazer agora daqui para frente? Eu, para ser sincero, eu há três anos atrás, que eu já opero, digamos assim, como um gestor, digamos assim. Tem uma empresa em Londres, uma empresa com a qual eu faço consultorias universitárias, sou um consultor universitário, onde, basicamente, nós recrutamos todo tipo de alunos, sendo eles de Palop, sendo eles de outros países, nós recrutamos todo tipo de alunos para poder ingressar à universidade, tratamos de tudo que tem a ver com a documentação, damos formação antes da entrevista, damos todos os segmentos para que eles realmente consigam ter uma vaga e se consigam ingressar na universidade. Este é o que eu tenho feito em Londres, graças a Deus, há mais de três anos e essa é a razão também que me fez, que me incentivou, e a busca de mais conhecimento, que é para poder acumprir, que é para poder, digamos assim, associar ao que eu já tenho feito, digamos assim, ao longo destes três anos. Vamos agora entrar mais uma vez na história do teu projeto, tanto do videoclipe, este videoclipe, qual o estilo da música que está ali incluído e por quê? Qual é a mensagem que transmite com este videoclipe? Ok, como todos sabem, basicamente, eu sempre foquei mais no estilo Half-Rause e Kuduro por aí, mas com a evolução da música e não só com o andar do tempo, eu senti a necessidade de trazer algo mais informativo ou algo mais comercial, digamos assim, porque o objetivo aqui é o quê? É apertar, mesmo atacar o mercado internacional, para ver se a gente, para ver se eu realmente consigo, epa, ter algum feedback positivo e algum rendimento ligado a esta indústria, não é? Então, a música, ela, toda ela, digamos assim, comercial, ok, fala do nosso dia a dia, ok, tem vários, vários projetos, tem 12 faixas musical, com várias, digamos, vários temas, não é? Mas o vídeo, aquele que eu vim a Santo Tomé fazer, fazer, digamos assim, está mais ligado à nossa cultura, à nossa sociedade hoje em dia e pronto, também vim aí para tentar elogiar um pouco as nossas mães, as nossas mulheres santomenses, que elas merecem. E para quando é que nós teremos este álbum pronto? Epa, o álbum está a ser trabalhado, está a ser trabalhado, mas posso eu garantir que pronto, já temos aí 70% do projeto, ele concluído e eu diria que lá para o ano, isso está a ser trabalhado, mas lá para o ano, vamos começar o janeiro com muito dinheiro no bolso. Portanto, além deste novo projeto, ainda para este ano tem algum projeto que poderá brindar assim os fãs? Epa, isto, se eu tiver que dizer algo aqui, eu acho que estaria a estragar a estratégia, aquilo é algo que está a ser trabalhado, mas eu só tenho que dizer que pronto, coisas boas virão, estou a trabalhar nesse sentido com muita calma para dizer que pronto, já lá vão 12 anos que eu estou a trabalhar neste projeto, não quero ser apressado, não quero precipitar-me, porque eu realmente quero trazer algo que o público poderá receber com tanto prazer e ao mesmo tempo sentir-me, digamos assim, realizado neste projeto. Não quero fazer algo só para fazer, caso fosse, eu já teria aí muitas músicas ao longo desse tempo todo, então pronto, para este ano, como eu disse há pouco tempo, não vou estragar a surpresa, mas pronto, coisas boas virão aí. Eu vou aqui falar das duas músicas, aliás, quem vai contar a história aqui é o Máquina Eletrônica, das duas músicas que fizeram sucesso em São Tomé e Príncipe, uma delas é Tira Fruta com Vogo Vogo, creio que é este título, contem-nos um pouco da história desta música. Qual é a raça que tira fruta com Vogo Vogo? Eu acho que todos nós sabemos que somos nós santomenses, não é? Pronto, essa música basicamente ela foi basicamente pensar antes de criá-la, eu pensei, olhei para o nosso mercado, olhei para o nosso povo, o meu que temos, olhei para a nossa convivência, o nosso dia a dia e aquilo fluiu logo aquela ideia, ok? Qual é a raça que tira fruta com Vogo Vogo? Santo Mense. Isto é um sentido figurado ao mesmo tempo que faz, que traz a nossa realidade, mas se vocês, para quem escutar essa música, de início ao fim, ali tem muitas mensagens que fazem parte da nossa cultura, do nosso povo, do nosso Santo Meio Príncipe, é uma música que foi, digamos assim, a minha primeira música a solo, ok? como Máquina Eletrônica, foi logo um sucesso, estrondoso, graças a Deus, e depois surgiu também o Fora Bordó, ok? Que é uma música também que foi baseada no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, aquelas nossas festas, nossas alas, aqueles nossos Fora Bordó aí com vizinhos e por aí fora. Pronto, as duas músicas tiveram muita boa aceitação a nível nacional e não só. É isto que me faz, digamos assim, não perder a esperança, não perder o foco, trabalhar, mas desta vez de uma maneira mais sólida para trazer aí para além do Fora Bordó e a Fruta Convogovu trazer aí muitas coisas que realmente vão fazer sucesso a nível nacional e não só. Como é que surgiu esta paixão pela música? A música, a música eu acho que é algo que nasceu basicamente já comigo para ser sincero, muitos cantores, muitos artistas costumam dizer isso, mas eu em particular vou dizer isso porque que é. Eu sempre tive a música no sangue porque eu comecei como dançarino, ok? Comecei como dançarino no grupo Os Putos Dreddas e com o tempo passei para os Dreddas, aquilo foi nos meus 11 anos, comecei a dançar, fizemos muito, mas muito barulho, sucesso em Santo Meio como dançarinos e depois pronto, para não estar só a dançar surgiam oportunidades, fui descobrindo mais coisas em relação a mim ligado à música, essa razão que surge aí, essa paixão pela música e oportunidades também, porque eu depois, antes de viajar de bolsa em 2005 para isso, não estou no Ero, para Portugal, nós também cantámos como grupo, como os Dreddas, tirámos uma música também que fez sucesso, mas enquanto grupo, tem aquela música que diz, ou nos mata, ok, aquela música também fez muito sucesso, mas depois de viajar para Portugal, as portas foram abrindo, oportunidades também foram, digamos assim, aparecendo, e senti aquela necessidade de fazer algo ligado mesmo à música, ou ao estúdio, porque antes de começar mesmo a cantar, eu fazia animações, já era o MC da noite, fazia animações nas discotecas e por aí fora, e tudo que eu fazia nas discotecas, era uma questão só de pegar e levar ao estúdio e gravar, porque eu improvisava no momento, pegava os meus improvisos e fui ao estúdio e gravei as coisas que realmente aconteceram e cá estou eu para poder, digamos, continuar com isso. Já levam quanto tempo dentro da música? Dentro da música em si, como dançarino, epá, comecei em 99, como dançarino, como cantor mesmo, comecei em 2008, mas isso em Portugal, como animador, e o MC da noite, mas afincar mesmo no chão como cantor mesmo, 2009, 2010, peraí. Máquina eletrônica, como é que vê a música São Tomé-se nos últimos tempos? Esta é uma pergunta que poderá me deixar assim um pouco, sei lá, sem respostas, mas como se diz, cada pergunta merece uma resposta. Eu vejo que a música São Tomé-se em si está a evoluir, está a evoluir no bom sentido, os cantores, músicos São Tomé-se também estão a crescer no bom sentido, mas o que falta ali é o que diz respeito à valorização. A valorização é algo que, em qualquer domínio que seja, faz-nos ter aquela motivação para continuar, para, digamos assim, investir mesmo, a sério e com falta de motivação, falta de valorização, muitas das vezes faz-nos desistir naquilo que realmente gostamos de fazer. Mas a música está no bom caminho, independentemente de nós não termos uma indústria musical em São Tomé, infelizmente não temos, mas eu creio que, pronto, a música está no bom caminho e espero que todos nós, cantores santomenses, músicas, artistas santomenses, não abandonem, digamos, aquilo que nós gostamos de fazer, que continuem sempre a batalhar, a lutar, que um dia realmente aquilo poderá chegar no ponto que nós tudo desejamos, porque eu realmente não vivo da música, infelizmente não vivo da música, algo que eu gostaria que acontecesse, mas para isso tem que batalhar, tem que lutar, tem que correr atrás e sobretudo ir à busca de conhecimento para melhorar a nossa música, porque parece que não, a nossa música muitas das vezes não é bem aceita na sociedade, na nossa sociedade, pelo facto de nós próprios artistas não irmos à busca de conhecimento para podermos assim investir nesta indústria, não é? Mas eu creio que um dia, digamos assim, a nossa música poderá chegar lá e não estar longe. Você acredita daqui, por exemplo, nos próximos cinco anos? Eu nem diria cinco anos, porque hoje em dia, eu digo só no mesmo nível de Portugal, Portugal e Londres, já se consegue fazer um evento só com cantores nacionais, atenção. Em Portugal, hoje em dia, se tu recorres às redes sociais, vai ver eventos ali só com cantores santumenses, que é muito bom, isso quer dizer que as músicas já estão a ser muito bem aceitas. Eu diria que é um processo, mas que brevemente, digamos assim, as coisas poderão melhorar, porque eu vejo muitos cantores santumenses com aquela iniciativa, com aquela vontade de ir à busca de conhecimento e aproveitar para poder assim, digamos, sei lá, internacionalizar as suas músicas e fazer com que as músicas sejam aceitas não só a nível nacional como a nível internacional. Porque parando e analisando bem, se nós tivermos que fazer só a música para Santo Meio Príncipe, não vamos a lado nenhum. Essa é a razão de tentarmos ir à busca de um outro público para poder, digamos assim, fazer o pacote completo, percebes? É mais ou menos isso. Mas eu creio que a música de Santo Meio Príncipe em breve vai dar aquele boom. Portanto, nós acreditamos. Máquina Eletrônica, eu gosto de fazer essa pergunta também para todos os cantores que passam pela RSP. Qual cantor de Santo Meio Príncipe e Máquina Eletrônica tem como referência? Para o estilo que eu faço, é difícil, digamos assim, mencionar. Para o estilo que eu faço. Mas eu, de uma forma geral, eu, digamos assim, tem uma referência como o Carlos Mendes que é um músico completo, digamos assim, não é? Não só pelo aquilo que ele faz, mas sim pela postura e pela educação que ele tem pela cultura, pela música. é uma pessoa que eu, digamos assim, inspiro muito, não só no lado musical, mas sim como lado da postura. Ele sabe ser um artista, ele sabe manter aquela posição, sabe cuidar da sua imagem, que é o que falta em muitos cantores santomenses, saber valorizar-se mais, dar-se valor, porque a nossa imagem é o que nos leva para lá. Podes até cantar muito, cantar todo mundo, mas não tiveres a imagem, não souberes vender a ti próprio, vai ser complicado. O Carlos Mendes é uma pessoa que eu basicamente bato mesmo para ter o chapéu, porque é uma pessoa que faz tudo para poder, digamos assim, levar o seu nome além fronteira e não só, a nível de imagem, a nível de musicalidade, a nível de um pouco de tudo. Exato. Bom, máquina eletrônica estamos bem perto do final da nossa conversa, gostaria que pudesse assim deixar uma mensagem aos fãs, e também àqueles que estão a nos assistir. Ok, olhando para aí nesta câmara, nesta câmara, digamos assim, aos fãs, aos seguidores, aos familiares, ao povo santamente em geral, se eu vos fiz alguma coisa de mal nesses 4, 5 anos, não ter aparecido, não ter, digamos assim, dado a cara, foi por motivos maiores, não é? Tive que focar mais no meu curso, ok? Terminei agora a minha licenciatura, isso é a razão principal. Eu peço imensas desculpas, mas só para vos dizer, sempre vos estive, sempre vos estive no meu coração, ok? E que agora vou fazer a dobrar, só porque sei que vocês merecem, vocês merecem ter uma máquina eletrônica de volta, e eu como basicamente vos tenho comigo, vou vos trazer coisas boas para realmente fazer-vos alegrar o vosso coração, e não só, dizer-vos que, pronto, estou muito feliz estar aqui em Santo Meio mais uma vez após quatro anos ausente, não é? Estou de volta, por motivos profissionais, vim cá trabalhar no meu videoclipe, para o meu próximo projeto, dizer-vos também que, pronto, não vos vou decepcionar, estamos juntos, Santo Meio Príncipe, máquina eletrônica, o Fora Bordó fechou há anos atrás, vamos aí trazer boas coisas, casamento, e não só. Mas então, que anuncia só o nome do projeto, caso queira já anunciar. Pronto, basicamente, o projeto terá o nome Estou de Volta, digamos assim, o regresso, digamos assim, mas é um projeto que, pronto, aquilo ainda está a ser analisado para ver realmente qual é o nome, mas o objetivo aqui é mostrar ao pessoal que eu estou de volta, e com aquela persistência, com aquele estrondo todo, com aquela garra. É um projeto que vai ser composto por 12 faixas musical, não é? 12 músicas, 6 vídeos, vão ser lançadas paulatinamente. É um projeto que vem para ficar, vem para fazer alguma história e não só. São 12 faixas, estilos diversificados, ou como é? Diversificados, mas ele todo virado a, pronto, a cenas comerciais. É assim que chegamos ao final da nossa conversa com o Máquina Eletrônica, ele que veio de férias para Santo Médio Príncipe, mas com o objetivo de trabalhar no seu novo projeto que brevemente, como já disse aqui, que vai assim despolimizar aos fãs. Portanto, agradecemos a todos que estiveram na nossa companhia, prometemos regressar com mais entrevistas e com mais cantores. Camilson de Almeida, Joaquim Santos para a RSTP, a Voz do Povo, ao serviço da comunidade. Cada dia que passa, aumenta o número de pessoas de vários países que reconhecem o papel da RSTP na comunidade. Hoje, agradecemos pelo teu apoio. Obrigada por apoiar financeiramente a RSTP. Queríamos também agradecer a tua subscrição nos nossos canais, os teus comentários, os teus likes e as tuas partilhas. A tua ajuda é importante para nós continuarmos a trabalhar com a dedicação e com a missão de servir sempre melhor à comunidade.